A presidência solicita, senhores deputados e deputadas, que registre as suas presenças. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da Comissão. Comunicação. A presidência comunica que está aberto até o dia 1º de julho de 2019 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 877-2019 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício 2019, protocoladas na assessoria da comissão de 8 às 18 horas, as emendas. É nesse horário que pode protocolar lá. Bom, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário, em discussão ou parecer. Nós vamos suspender por alguns minutos, só para acertar com a assessoria aqui, alguma dúvida. que sempre existe numa lei importante e com a abrangência de uma LDO, existem naturalmente várias emendas, mas o esforço foi feito. Lembrando que nós estamos no primeiro ano de um governo governo, isso também implica em determinadas limitações. Nós temos ainda o PPAG, temos o plano de desenvolvimento ainda para votar, enfim, é uma construção que tem que ser feita em várias leis. Então, nesse sentido, senhor presidente, sem prejuízo de eventualmente algum destaque, alguma emenda, que com certeza a vossa excelência irá acolher, mas a construção que tinha que ser feita foi feita. A apresentação que está aí merece da minha parte, da nossa parte, da nossa bancada. Falo aqui também em nome do nosso bloco parlamentar, do nosso partido, que nós estamos de acordo em fazer essa aprovação, até porque, insisto, há um processo de construção pela frente, com outros diplomas legais também, porque não existe uma lei do orçamento, são leis do orçamento, é um conjunto de leis do orçamento e, portanto, nós teremos oportunidades ainda para completar a construção desse momento, até porque nós vamos ter também que viver outras leis não orçamentárias, mas também de natureza econômica, que vão impactar de uma maneira importante as disponibilidades financeiras. Portanto, nós provavelmente, provavelmente, se tudo correr bem, espero que tudo corra bem para a economia mineira, para a economia nacional, quem sabe a gente está votando aí mais adiante uma revisão dessas diretrizes, até porque espero que tenhamos dias melhores e recursos mais abundantes para que a gente possa, talvez, ter uma lei do orçamento anual um pouco mais flexibilizada do que nós estamos antevendo nesse momento. Por essas razões, senhor presidente, sem prejuízo de algum eventual acréscimo, de alguma eventual correção, de algum eventual destaque, o nosso voto é pela aprovação do parecer de vossa excelência. Tem mais algum deputado que queira fazer uso da palavra ou não? Então, com a palavra, Bartolomeu, só lembrar de Bartolomeu. Obrigado, presidente. Venho aqui falar sobre a emenda apresentada, número 126 de minha autoria, onde visa que a proposta orçamentária do Poder Legislativo poderá conter destinação específica para as economias realizadas por parlamentares em relação à verba disponibilizadas em orçamento para o exercício do seu mandado. Eu já cheguei a conversar com a própria equipe técnica e também com a minha equipe de gabinete e a gente viu que tem umas questões da burocracia que impedem que até nossas próprias economias sejam chamadas de economias. Então, é apenas frisar aqui que eu estou de acordo com a derrubada da emenda. Entendo que ela esbarra justamente em dificuldades que a própria lei de Constituição do Estado não permite que ela passe, mas deixar bem claro que a ideia da emenda continua preservada e a gente vai procurar outros meios de fazer ela acontecer, que é justamente dar um certo incentivo para que os deputados façam economias no seu próprio gabinete e que esses recursos poupados possam voltar de fato para políticas que atingem a sociedade como um todo. Então, deixarei de ser questões de gastos específicos para um deputado só e assim atingir escolas, presídios, presídios, saúde, enfim, em torno para isso. Então, só para deixar isso bem claro aqui, tá, seu presidente? Muito obrigado. Então, aqui vou colocar em votação, né? Tem mais alguém que queira discutir, não? Então, nós vamos aqui... Nós temos aqui que fazer uma observação, a bem da, vamos dizer assim, para ser bastante transparente, é que houve uma subemenda número 1, a emenda 3, né? E que foi proposta pelo nosso projeto aqui. Houve um entendimento que era necessário fazer uma correção da redação, não é? E está de acordo o governo, está de acordo a Assembleia, foi... Os consultores foram, fizeram reuniões também com o governo e nós participamos. Então, foi feita a correção da redação, já explicando para os deputados. Então, a redação, já com a redação desse projeto, nós vamos votar agora, já consta essa alteração com o acordo de todos os deputados. Então, a emenda número 1, a emenda número 3, ela já está corrigida, já está com a redação da maneira que deveria ser, que o governo gostaria que fosse, nós fizemos da mesma forma. É só essa observação. Vamos colocar em votação o parecer, senhores deputados, salvo destaque. Senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer por unanimidade. Em votação, a emenda no 135, destacada pelo deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães, para encaminhar. Para encaminhar. Só para encaminhar? É uma questão simples. Em determinados casos relativos à minha mente, aquela limitação que é importante, quis queremos manter, já conversei com a deputada Laura Serrano, de pegar obras em andamento, priorizar as de 35% já realizado. Eu não quero alterar isso. Mas, e quando se referir à questão de meio ambiente, de parque ecológico, poderia dar uma flexibilidade maior, presidente. Deixando para 20%, há um acordo quanto a isso, nesses casos, deixar, abaixar um pouquinho, em vez de 35%, 20% para o parque ecológico. E o número de obras são muito pequenas. Deus queira que algum dia tenhamos, deputado Orgal, muitas obras relativas a meio ambiente. Mas, nesse momento, o impacto disso será muito mais social e simbólico do que efetivamente, e para afetar o desempenho orçamentário de 2020. Eu sei. O do Dursalino vai entrar. Nós queremos aqui fazer a leitura, a pedido da deputada Laura Serrano, da emenda número 135. O autor é Virgílio Guimarães, deputado Virgílio Guimarães. O texto da emenda acrescenta-se ao artigo 8º, inciso 3º e o parágrafo 2º. Inciso 3º. Serão priorizadas as obras de saneamento rural, as estradas federais concessionadas ao Estado, bem como as demais obras viárias estruturantes que já tenham ocorrido processos licitatórios na área de atuação da Sudene em Minas Gerais. Quer dizer, isso aqui é genérico, é diretriz, e nós apoiamos. Então, vamos colocar em votação, se alguém quer fazer uso da palavra. Estamos fazendo esse destaque. Faltou o parágrafo 2º, na virada da coisa, aqui da página. Quer dizer, vou ler tudo de novo. Serão priorizadas as obras de saneamento rural, as estradas federais concessionadas ao Estado, bem como as demais áreas, obras viárias, bem como as demais obras viárias estruturantes. Olha, tudo aqui tem uma visão geral. Que já tenham ocorrido processo licitatório, sem processo licitatório, NECA, na área de atuação da Sudene em Minas Gerais. Parágrafo 2º. Em caso de construção de estrada estadual ecológica, entende-se como obras iniciadas daquela cuja execução, até 28 de junho de 2019, tiveram ultrapassado 25% de seu custo total estimado, para que ela não fique toda a vida parada. Então, é muito louvável e oportuno, quero cumprimentar o Virgílio, pelo belo discernimento e dar uma redação que comprova e que está compatível com o conceito de LDO. Porque eu queria dizer aqui que muitas emendas foram recusadas através da atuação da visão da assessoria, da assessoria da Comissão de Fiscalização Orçamentária. agrupou todas as emendas e colocou conforme o conceito de LDO, conforme o conceito do orçamento da LOA, do PPAG, do PMDI, tudo foi pensado seguindo uma didática conforme o conceito. Então, isso aí explica, é conceitual. Aqui é pertinente, conceitual. Então, vamos pôr em votação, se alguém quiser falar mais alguma coisa, encerra essa discussão. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Eu queria colocar alguns pontos em relação à questão dessa emenda. Uma já foi destacada pelo senhor, que é o fato de ser uma especificidade maior em relação a essa questão dos recursos. Talvez o local mais adequado fosse através da LOA, do PPAG. E um outro ponto, eu acho importantíssimo, sim, a gente incentivar, inclusive, a questão das obras ecológicas, aqui igual no caso da estrada estadual ecológica. Mas, num contexto que a gente tem, a questão da escassez de recursos, já está priorizado obras iniciadas que tenham pelo menos 35%, a minha dúvida é, será que esse percentual a gente teria que reduzir realmente, no caso de estradas desse tipo? Por que não em hospitais ou em escolas? Por que esse tipo de projeto é um projeto mais prioritário para a sociedade do que outros? Porque, no final das contas, quando a gente reduz esse percentual, de certa forma, é uma análise que pode se inferir. Então, por esses motivos, apesar de considerar também muito importante, mas, dado todo o contexto e pela especificidade da emenda, eu acho também que caberia mais na LOA ou no PPAG. E é uma questão de priorização. Quando a gente coloca no projeto original e no relatório do senhor, no parecer, que seriam essas obras consideradas iniciadas, as que têm pelo menos 35%, são obras que já têm um terço concluídas. Então, a chance de ter uma utilização mais eficiente desse recurso nessas obras que já prosperaram um pouco mais é maior. Então, por isso que eu queria colocar aqui alguns pontos. Eu queria ponderar aqui, eu queria ponderar o seguinte, eu sei que você está fazendo uma conta aí de mais de menos, que seria 35%, que é o entendimento que está se colocando. Mas aí, exatamente essa construção dessa estrada ecológica, nós levamos a todos os deputados. O plenário aqui acaba sendo soberano. E conversamos com todos, houve um acordo. Então, e também é pertinente, lógico que na ordem de construção, na ordem de construção ou de, vamos dizer, de manutenção, seja lá o que for, 25% não será a primeira a ser atingida, porque nós nunca temos o disponível necessário. O governo nunca dá conta de atender tudo. Se me permitir, presidente, eu queria, evidentemente, eu não considero que as obras ecológicas sejam mais importantes do que as demais. Mas eu queria chamar a atenção que essas rodovias que passam em parque, e aí eu poderia ter incluído que estão em terras indígenas, o trabalho para elas serem feitas levaram anos. Tem umas que levaram, deputada Laura, mais de 10 anos de estudos e a rima. Tem uma série de coisas que envolveram que, para elas deslancharem, chegar, e eu confesso a minha intenção era para o 20%, não era, era ter um quinto e não um terço, era baixo. Mas já que ficou um quarto, me parece razoável. Agora, o esforço, para quem conhece, está aqui o deputado João Magalhães, que conhece a região, é quantos anos foram gastos despendidos com estudos ambientais, de estudos de natureza, inclusive não só ambientais, mas estudos antropológicos que tiveram sido feitos, porque nos parques você tem o tipo de piso, o tipo... não é uma obra qualquer, são muito complexas. E também faz pena ver uma obra também com um quarto já desenvolvido, nós não estamos desfigurando. Agora, só para concluir, presidente, eu creio que cabe na LDO mesmo, porque a LDO tem esse dispositivo para tudo. Apenas está excepcionando dentro da LDO que essas obras, e eu estou dando aqui a razão, que elas foram muito trabalhosas do ponto de vista de conseguir o seu licenciamento, pudesse baixar um pouquinho de 35% para 25%. Eu gostaria mesmo de 20%, mas já que está 25%, deixa 25%. É a explicação, não é nenhuma excepção, assim, por ser mais importante que a saúde. É, sem dúvida nenhuma, muito mais complexo do que a saúde é fazer uma obra viária em acesso a parque ecológico, reservas de indígenas e coisas desse tipo. Encerra-se a discussão, vamos colocar em votação o parecer. A emenda número 135 destacada. Ainda tem emenda, espera aqui, a emenda, eu estava, já estou passando à frente. A emenda 135 destacada, pelo deputado Virgílio Guimarães. Aqueles que aprovaram a emenda permaneçam como se encontram, com voto contrário da deputada Laura Serrano e também o deputado Andrada, Dorval Andrada. Então, Laura Serrano e o deputado Dorval Andrada. Então, vai dar nova redação ao parecer. Acabou, não é? Agora, eu queria aqui só fazer algumas considerações, que nós analisamos, juntamente com a consultoria, que debruçou sobre todo esse projeto, um projeto complexo, que ele engloba tudo, é a LDO, é as diretrizes, mas exatamente dentro das diretrizes tem muita coisa para ser desdobrada, no PPAG, depois na LOA. Então, dessas 156 emendas, é uma das vezes aqui, eu estou aqui há muito tempo, em que nós conseguimos aprovar, ter o espírito de convergência para atender a todos as emendas, naquilo que fosse possível, compatível com o conceito de PPAG, de LDO, de LOA, de PMDB, PMDI. Então, ficou muito bem agrupada, analisadas, que foram rejeitadas, e nós conseguimos aprovar através de emenda ou subemenda, em síntese, fazendo emenda, síntese ou subemenda, para atender os deputados, mas dentro do conceito que cada uma tem. Então, nós conseguimos aprovar cerca de 38% a 40% das emendas, só sob forma de subemenda ou de emenda síntese, que atende a todos. Depois, cada um vai cuidar disso no PPAG, sei lá, onde couber, ou na LOA ou no PPAG. Portanto, nós agradecemos muito o esforço concentrado de todos os deputados e também da nossa assessoria da Comissão de Fiscalização Financeira, que fez um trabalho exaustivo, com inteligência, com discernimento e, sobretudo, com espírito técnico, que é o mais importante, atendendo também a vertente política. Então, quero agradecer e quero dar a palavra para algum deputado que queira fazer uso da palavra. Se não tiver ninguém... Por favor, seu presidente. Queira fazer a... Doutor Eli? Pois não. Só, eu queria aproveitar para poder enfatizar uma das emendas que, inclusive, compuseram, fizeram parte do seu relatório, que foi a nossa emenda... cadê o... Cadê o... Eu acho que é aquela emenda relativa... Essa aqui, olha. A emenda impositiva. Não, é 40. Relativa as emendas impositivas. Não, na verdade, eu quero, inclusive, agradecer o relator por ter incluído a emenda número 26, no parecer, e que eu acho que é um ponto importantíssimo, a emenda de minha autoria, que, no artigo 59, parágrafo 6º, o BDMG atuará no fomento à universalização do saneamento básico no Estado como forma de promover o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais. O investimento em saneamento, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que é o investimento mais eficiente que a gente tem em saúde, porque a cada R$ 1 que você investe, ou a cada R$ 1,00, se for olhar no contexto internacional, em saneamento você economiza R$ 4,00 ou R$ 4,00 em saúde. Então, queria justamente destacar essa nossa emenda que foi aprovada aqui no parecer, e que é muito importante, não só pensando na saúde, mas pensando, inclusive, na priorização dos direitos das crianças, afinal, saneamento básico, está intimamente relacionado com saúde na primeira infância, e por isso eu quero agradecer, parabenizar o relatório e destacar essa emenda de minha autoria aqui em relação à universalização do saneamento básico no nosso Estado, que é tão importante. Obrigada. Eu gostaria também, já complementando, de louvar a sua iniciativa nessa emenda, pensando na saúde como um todo, e até porque saneamento básico vai contribuir muito para o IDH do país, que está baixo. Então, é muito importante, não é só doenças de criança, de adulto, saneamento básico, e principalmente tratamento de esgoto, que ainda está muito longe. Então, nós temos que caminhar muito, mas é o primeiro passo, isso é muito importante. Então, eu indago aos senhores deputados, se algum deputado quer fazer, nós passando aqui para a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento de discussão e a votação de proposições da comissão. Se algum deputado tem alguma indagação ou quer fazer alguma proposição aqui, nós estamos ouvindo aí. Se não tem, eu vou dizer o seguinte, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, desconvoca os membros para a próxima reunião conjunta de amanhã, às 14h30 minutos, e convoca os membros, olha bem, desconvoca os membros para a próxima reunião conjunta de amanhã, é o membro dessas reuniões conjuntas. Agora, a comissão ordinária da nossa comissão aqui de fiscalização financeira e instrumentária está programado normalmente como de rotina às 10h de quarta-feira, amanhã, e com a finalidade de cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecida para o Estado referente ao segundo e terceiro quadrimestres de 2018 e quadrimestres de 2019, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela presença e pelo apoio. Parabéns, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.